E aí E aí Perigoso perigo E aí Ah o base tá do lado da escada lá Aham aham Helicóptero aberto Sim É um asker Eu tô pro lado de fora Ele tá vindo na praça já Eu tô correndo pra Tá comigo Tenta na praça aí Tô todo mundo aqui, ok, vou subir tá, vou subir Helicóptero Deixa pra baixo livre pra ele Helicóptero tá fechado tá Tá fechado? O outro lado que tá aberto Então tá, tô no infinito com ele Ah eu vou pegar aqui, pega aqui Tem provas Faz tua chaser à vontade Tomei Nice Só vê que dá pra terminar, você mete a caixa aí Aham 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 Eu vou levar ele pra praça Beleza né Gui voo, gui voo, gui voo Gui voo Mika, cuidado que vai pra ti Ele veio pra mim Aí o Will terminamos o gen já Janko, pega a praça aí Tá Eu tô indo pro infinito Pode ir Tá sem pallet Debrei Tá, tá com a mão não Você pode ir pra fora e subir se quiser Mika Tem a pallet aqui de cima A gente vai terminar o gen agora Tá Vem Will, comigo Tô subindo Beleza, eu tamo aí no main E o Will tamo main Tem caixa ainda né Will Tem Tomei o primeiro hit Boa Coloca a caixa não Will Peraí Se colocar, será que dá pra terminar Will? Acho que dá Will Coloca, coloca, coloca Não tiver gancho branco, dá Ele tá meio lagado, tá? Ah, nice Vou pro save, tá? Vou ficar pro recheio da Mika, tá? Eu vou pro save, acho que dá pra salvar Insta Vou pra biblioteca então Ele desceu pela sala aqui do meu lado Tá, eu vou salvar ele agora Produzou outro genes, hein? Outro genes Nice, caralho Nice, nice Tô com o Mika no gerador Eu tô indo pra check, tá? Tá Alguém tem que pegar o cubo lá e não pode ser eu Eu quero Eu tenho que sumir por enquanto Não traz ele pra check se der, tá? Tô aqui solo Consegue colar aqui comigo, Will? Consigo tá aqui Consigo Vocês estão onde? Check, eu e Will vão ficar check Tá Eu vou ficar embaixo com ele, tá? Tá Se ele vir Ele tá no Will, tá no Will Tá comigo, eu vou pra man O Mika, eu quebrei a pallet Tô na man Tá, eu tô vem, né? Cuidado base man, tá? Tá Eu vou colar No gene, né? Talvez ele vem Pode pegar separado agora, não dá nada não Pega um gene por aí, Janko No... Coloquei peça já No circo Beleza, Mika A check eu garanto aqui, eu acho Alguém tá no Maurice? Eu Mas pode vir Pode ir, pode ir O 7 vai poupar Tá Vem check, Mika Que coisa estanca pra ele, Janko Tá Hum... Ele já caiu Relaxa Só nega tua info Não deixa ele te ver, Janko Quem tem reshare? A Mika, né? Tem meu Poupamos a check, a não ser que tenha gancho branco Ok Trigem forte ali Tinha gancho branco Mas a gente popa, a gente popa Trigem tá forte ali pro Maurício Info dele? Sim Não Tá no Maurício ainda Tá É... Tem um gene aqui Tá, tem um gene aqui no 9, Mika Ô Mika, vai pro... Subiu, subiu pra main Subiu pra main Oi? Ok, eu vou pro save, deixa Eu tô no save, eu tô no save Não salva Ele voltou, ele voltou Então eu tô indo Pra ativar o Deliverance Ele salvou Ah, nice, nice, nice A Mika vai pegar o cubo Tá, vou forçar o gene também Eu tô indo embora daqui, tá? Tá Sobe check Tá, tô indo embora Cadê tu, Will? Cadê tu? Aqui Eu vou tankar o Will, tá? Da W Tá, vou dar W do check, tá? Uhum Tá em main ainda Tá Virou em mim, eu acho, cara Virou em main, tá comigo na main Tá comigo na main Tá Aí, tá? Perdi o Deliverance no caso, o main é base, velho Tá Acho que ele não vai colocar na main, não Não Não, porque ele tem gancho branco Eu vou ficar pro save do Daemon, tá? Fico quietinho aqui, na check É reassurance? Olha, acho que seria uma boa reassure Avisa a Hulk se não for base Sim, eu não vou ter o Deliverance, mas... Não é base Vai colocar no 1 Na jungle do 1 vai colocar Larga, Janko Gancho agora, é Explodiu, Janko? Explodiu Dá pra colocar a caixa e terminar? Eu já tinha colocado Ah, ok Eu acho que você termina Ele foi pra main, acho que ele tá no will, velho Tá comigo, tá comigo Tá Tô indo pra check Pode salvar, Mika Pode salvar Esse jogo tá bem controlado já Tá comitando na check, tá comitando na check Beleza, beleza, beleza Vou usar o insta heal Tá, vamo forçar o 4 Tá, vai lá Pulou a janela da check Deixa eu ver se tem bomboso Não tem bomboso Eu tô 6 aqui Eu acho que eu caio Não, não caí Tropeia a check Tanca pra ele se der Vem 6, Will Se der Se der vem 6 Tô tentando Te tanca 6 Tá Vou cair, vou cair Ele jogou bem a corrente Tá Cai Eu consigo passar lá pra deixar o... Dar o Rechance nele Uhum Ou... Eu posso colocar gancho Seria uma boa Mas deu tempo Tá indo no Junko Tá indo no Junko Cara, esse cara tem Devore Hope, velho Tá demorando muito pra ele tirar o Totem Ele tem Devore Hope Já deve tá estacado Onde ele tá? Não? Tá 6 Tá, eu tô tirando o Totem aqui Ok Não estacou porque tirou o Insta Eu... Ah, tá Ok, ok Tô tirando o Totem no 4 aqui 4 não, no 3 Ai, ele tá aqui, caralho Tô resetando o Will Foi mal, foi mal Relaxa, relaxa, relaxa Vai pegar, vai pegar O Will Cara, eu vou tentar salvar o Insta isso aqui Faz o Gen do 9, vocês dois, tá? Uhum Tá Vou tentar salvar a Insta aqui Pra não estacar esse Devore se ele tiver Se ele tiver vindo você fica Stealth, tá? Deixa eu pegar o gancho Vai enganchar um 1 barra 4 Ele... Subiu... Subiu no mapa Salvei Boa Não vai... Não vai dar stack, não vai dar stack Nice Vamos ficar aqui pro circo, tá? Eu vou pegar o cubo Ele voltou, ele voltou Tamo aqui no circo, tamo no circo Só faz o Gen Tô no Gen, Mico Vou quebrar as correntes aqui Cuidado, foi por aí Segura ele aqui dentro Não, eu tô... Eu vou te tankar Eles tão em dupla no Gen Eu vou te tankar Fechou, fechou Eu tô sem a... O barulho dele só Ele... Ah, ele tá por aqui, ele tá por aqui, ele tá por aqui Cuidado, ele pode... Ele tá por aqui ainda, por aqui ainda Pode ir pra Django do 1 Ele entrou, ele entrou Tá, ele tá... Pode ir, pode ir, pode dar W Pode dar W Vai pra Django do 1 Acho que tem palete lá Olha essa palete na sua frente, ó Pega ela Cuidado, nice Dengo, cuidado no add, tá? Relaxa Vou intercalar isso aqui, tá Dengo? Tá Eu quero a janela, suave Eu tenho um breakable Eu vou separar agora, eu vou separar dele Ele vem em mim, vem em mim, vem em mim Ah, não Tá Portão, Django Fechou Nice Pega o portão do oito, guys Portão oito, é Consegue abrir esse portão? Sim Tô abrindo Dá W, Django Dá W Onde você tá, Django? Tá na main, tá na main, tá na main Ele... Ele olhou o portão Ele olhou o portão 50, 50, 50 Vem, 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 70 Dá tempo, dá tempo, dá tempo Cadê vocês? Abre, 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 abre Ok Passei, passei Não gosto desse mapa Eu acho que eu ornei, não existe Tá Vou pegar junto com o Jango, um gen aqui, velho Tá Eu tô junto com a mim Deixa eu ficar aí, Jango Sai, sai, sai Tenta pegar a Chase você, tá? Tá Tá, tá Eu e a Mika tamo perto da Sheck Uhum Eu vou me espalhar aqui e tentar pegar uma Chase Dá paletada nos zumbis se fornei mesmo, tá? Uhum Sem fã ainda Gosto, gosto de canela sim, Gardener Eu adoro canela Tá Quem quer? Tá, tá aqui Wesker, Wesker, Wesker Para, vai, vai Você para fazer outra gente Tá comigo Tô na Sheck com ele Tá Beleza Eu tomei, Will Deu M1 Uhum Tropa tudo que você achar, velho Eu vou terminar esse gen em perto da Sheck Eu tô saindo da Sheck Eu tô saindo da Sheck Will Se você Tocazinha Se você achar que você vai tomar o M2, Will Força o armário Para não pegar o A infecção, tá ligado? Caraca, não tem palet Não tô achando porra Você economiza tempo Sem tirar a infecção Trigem ainda é main Perto da casinha Pega outro gen, Mika Sem ser da O Janko tá na main, né? É, ele não dá M2 Tá, beleza Você tá na main, né Janko? Tô Tá, pega outro gen sem ser a main, Mika Que a gente termine esse jogo rápido Tá Avisa a rook A rook Agora, agora Eu tô perto da casinha aqui onde ele caiu Não explodiu? Tá Indo main Não, viu o scratch de quem passou aqui Da minha esquerda Eu vou pro save Não Eu tô andando? Não, eu tô andando Tô pro save já Tô pegando distância do gancho Voltou, voltou o gancho Eu vou fazer scratch pra ele vir em mim Salvei, velho Salvei, salvei, salvei Errou, errou, errou Ah, nice Eu vou ficar tankando o heal, tá? Que eu vou ter o deliverance E unbreakable Fica check mesmo Tô dropado, aqui tá bom Tá, beleza Só vai rodando aí Que eu tô rodando contigo Tá Se você precisar de dunk também, eu tanko Eu tô no gen oposto, Mika Lá no... Ah, tá, tá, tá Já vi, já vi Tá Vou continuar mantendo o heal seguro aqui Podia ter ido check, velho Você não precisava ter ficado parado aqui, hein Vou dropar isso aqui agora Nice Vai, vai Ah, vai check Por aí também é troll, né? Será de tank? Não Me perdeu, Damon Tá, deixa ele comigo agora Largo, não, tá comigo Largo, largou Tá no heal Deixa eu ir atrás do heal Já vou atrás de você, já, tá? Tá Tem um insta heal aqui, já tô te seguindo Eu peguei um loop bom Tá Só deixa eu passar o bagulho Vou tentar dropar tudo aí Se ele for pro gancho, eu... Tô voltando pra check, Damon Tá, eu tô indo lá Insta heal vai brocar agora Vai popar Vai popar Os dois Tem portão aqui Tô na check, tô na check Tô na check, tô na check Tô na check, tô na check Ah, tô chegando, tô chegando Na porta do fundo Consegue entrar? Ah, ele deu poder agora Safe, 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 safe Portão 2, tô abrindo Pode abrir aí Precisa de recharge? Ou não? Saiu pro jogo Meu Deus No edge Tá, eu tenho o deliverance E tenho o breakable Só, só fica o portão Só, abre o portão Ele saiu pro jogo Tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Tá Portão 2 aberto Não deixa ele te ver, Mika Vai embora, ele tá indo na sua direção aí Não precisa ficar aqui não Tô procurando o edge Não, eu sei, eu sei Tô todo tempo fazendo pra ele me ver Fica aqui não Ó, veio o Will Nice Vou ter deliverance, vai embora Da W Vem o Will, vem pro 2 Tô na W, tô na W Tô na W, tô na W Tô 2, tô 2, tô 2 Já deixa aberto que aí... Vem alguém me levantar Não sei se dá tempo dele chegar Alguém passa pra me levantar Passa lá, passa lá Mano, eu não consigo passar Ó, abre Ó, só abre, só abre O loop dele Um só, gente Um só Dois é perigoso Tô perto dos dois Tá Vai lá, Mika É, vai cortar o Mika Que eu tô indo também Vem, Janko Pode vir, Janko Andar Eu acho que eu caio Não esquece que tem hatch na check Mika Tô me arrastando pro portão Pegou 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 as partes Só montar outro portão, Janko Não É ali onde eu terminei o gen Ali na... Onde eu tava parada Eu fujo Vai hatch Cuidado com o guardião Eu fujo Eu fujo Ah, eu tô na hatch Não tem, não tem Pode fugir? Espera aí, espera ele chegar aí Ele não tá aqui Pode Ele foi... Ele foi check eu acho Cuidado Fugiu? Fugiu Nice, 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 nice Nice, nice Bora Começou, bora Gás heavy Uhum Eu confundo a numeração aqui Tá, eu vou ficar escondido por enquanto 3G na main 3G na main É uma nurse Nurse Tá Eu tô perto da demo aqui Tá Ela tá indo pra check Fechou Blancou... Vai blancar lá na check eu acho Eu vou fazer do 1 então Tá, eu vou passar lá pro 7 velho 3G é 1, 2 A main é o que aqui? 2 2 A main é 2 Ah então Então tô meio bugada Ela tá 3, ela tá vindo pra 3 Espera aí Eu tô aqui Tá Ela foi 2 Ela entrou main Ela entrou main Segura o link Ela não sabe onde eu tô ainda Tá no 1 Ela me viu hein Não me viu, não me viu Não, 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 não Não me viu Não me viu também não Tá no 1 Chuto a gen Vou voltar main e fazer o gen da main Com eu Em dupla Ela tem o perk quando eu chuto Eu vi a aura Tá 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 comigo no 1 Tô check Tá, tomo main 3G é main né É Main do lado da main Givou junto? Não Comigo Não Bota a caixa Dengon Não Ele nem tomou hit ainda Nice Dengon Um ainda Perfeito Vamos pro do lado aqui Dengon Eu vou subir 4 com ela Pode vir main se quiser É main é base velho Evita Não Que mapa 7 Vamo aqui ó Vamo pro do lado A gente vai pegar o gen do lado da main aqui Em dupla É Se main for 2 É geno 1 7 E 5 Aqui você coloca a caixa Se ele tomar o hit Se não a gente deixa Deixa sem a caixa Por enquanto Beleza A Mika pode pôr a caixa Mika Pra liberar o mapa pra ele Eu vou descer 4 Eu vou descer 4 Beleza Caramba Nice Janko Bota a caixa aquela aqui Eita Will Tô descendo 1 Tô descendo 1 Tá Eu tô 5 5 barra 8 Num 1 nem 1 Uhum Tô indo main Pera aí É base cuidado É base né Se puder subir pro 7 7 é de 3G também Tamo indo 7 Voltei 1 Voltei 1 Vou ficar no 1 Uhum Tamo rei leão Tá Acabou minha caixa agora Que boa Tem caixa em dano Will Tem Give up, give up, give up Tardinha inf dela Tem overcharge Quando chutar O gerador V-Aurea também Não me deixa pegar Chase Tá comigo no 1 Tá Tá Talvez eu caia agora Sem problema Já segurou o Mike o suficiente Uhum A gente só aperta isso aqui Se a gente for muito vacilão Eu popo o meu Tá 80 Tá O Will não tem mais caixa Mas a gente tá quase popando aqui Visa gancho Total Will Uhum Agora Não tem aqui Não explodiu Terminamos Chutou o G vai pegar a hora de vocês Não vai não Nice Portão check e a mica abre Eu vou me esconder Tá campando Saib Se ela sair pro jogo Eu salvo Se ela sair pro jogo eu salvo Ela subiu 7 7 7 8 возможно Voltou o gancho Tá main 0-9 Gente defende Tá comigo, tá acampando. Nice. Tá aberto. Eu vou dar Kobe aqui. Que isso, meu Deus. Vai pra check, vai pra check. Consegue correr check? Vou tentar. Vou sair, cara. Uhum. Vou dar Dead Hard aqui pra sair. Nice. Dead Hard. Ai. Caiu na hatch. GG. Não, não botou. De novo? Uhum. Beleza. É o ask ou o name? Vou puxar Chase aqui também. Beleza. Nega em face se puder. 3G na main. Tá. É Nemesis. Tá, ali tá 7. É Nemesis. É Nemesis, tá. Tô no gen do fundo da main. Tá. Eu vou pro 4 que eu... Tá, tá, tá. Ai, ai, ai. Tão enroscado aqui. Vocês vão pegar solo ou dupla? Não, mas... Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Tá. Finalizou. Tem um. Tá, então bora. A gente finaliza isso aqui. Pega logo um ai, Janko. Uhum, vou pegar a main então. Tomei o primeiro. Não, errou. Nice, Micah. Nice, Micah. Errou de novo. Ó, o zumbi tá vindo. Boa. Tem déjà vu, Will? Não. Eu tenho. Vamos ali pra casinha. Vamos ali pra casinha, Will. Casinha aqui, ó. Em passe. É leão no corrupt. Ok. Vou com vocês. Tá. Cara, você podia ter... Tá, tá, beleza. Vamos finalizar. Tem que salvar a demo. Eu sei mesmo. Dá pra finalizar isso aqui rapidinho. Tá. Em trio. Cabe três? Cabe. Ou... Então, o trigem tá aí pro lado de vocês. Então... Pode passar pra deixar... Richard. Ele foi em vocês. Foi no sentido da main. Tá. Ele bateu no zumbi, eu acho. Tá. Coloca uma caixa aí, rápido. Botei. Botei. Tá voltando o gancho. Will, dá... Vamos pro save lá, Will. Só se ativa o Richard. Pega lá a main de novo, o Janko. Fechou. Ele voltou aqui. Voltou aqui. Beleza. Sim, sim. Will tá indo aí. É re-leão, Mika? É re-leão, re-leão, re-leão. Eu subo junto contigo. Relaxa. É só sair por trás, é só sair por trás. É, vai por trás, vai por trás. Você sabe ativar por trás, né? É, ele me viu aqui. Ele me bateu, velho. Consegue ativar, Will? Tá me comentando. Ativei. Ativou, ativou, ativou. Tá me comentando no canto do mapa. Vou salvar, então. Pode salvar. Merda, velho. Poderia ter salvado pra ativar o delivery em si. Mas eu não queria que ela fosse tonelada. Tá só, velho. Fica pro meu save, Will. É, fica escondido aí e dá Richard nele. Ele vai te ver, Mika. Ele vai te ver, tá? Tá colocando lá da main. Agora, gancho agora. Tá. Foi no Will. Foi na direção do Will. Não, ele não sabe onde tá o Will. Ele foi na direção de algum gen ali do re-leão. A Mika tá suave. Eu consigo passar aí perto da Richard. Não, não, não. Deixa que o Will dá o Richard. Tá suave. O Janko tá avançando o gen. Tá suave aí que eu vou me curar e vou te curar depois. Só desaparece por enquanto. É, vou fazer o gen aqui. Tá. Ele tá indo na main. Pode vir, Will. Pode vir. Salva, Richard. Tchau, salva. Vai ganhar main, tá? Tá. Tô noventa. Ele me viu, vai chutar o gen. Chutou, foi na dupla. Tá, eu tô na main aqui por enquanto. Ele tá main, tá main, tá main, tá main. Meu gen é aqui na casinha. Eu tô... Tá, eu tô indo pra check. Acho que ele me perdeu. É casinha ou é check? Aqui, né? Vem cá, Mika, vamos curar. Tá, eu e a Mika, vamos curar. Vem aqui na check. Não tem o gancho da Mika, eu vou ficar por lá. Pra fazer aquele gerador lá. Tá. Perfeito. Porque ele tem deadlock, aí eu vou deixar aquele novo novo. Tá comigo, perto do 1. Tá, eu tô curando a Mika. Eu vou colocar a peça nova já na... Uhum. A main ficou quanta? Noventa. Ele vai dar M1 mesmo. Ele chutou a main. Nice. Chutou. Chutou. Chutou, eu vi. Chutou. Ah... Tem problema. Tá bem controlado o jogo. Eu ainda tenho 10. Tá safe, tá? Uhum. Acho que pode terminar, Mika. Vou deixar o meu aqui, o gancho da Mika, vou deixar 9-9 O gen ali do Rei Leão que o Will tá fazendo faz parte do 3 gen Tem outro aqui, entre o meu gen e o gen do Will Vai enganchar no 4 mesmo Aí vai pro save dele Will Você viu onde que era o meu gen? Foi bem, vi No meio do caminho tem um gen, eu tô aqui, tá? Tá, tô indo pra aí Assim que eu deixar esse 9-9 Poxa, você pode finalizar ele, velho Finaliza ele Pode finalizar, o deadlock vai pegar lá na main Talvez aí, tá? Tá Vou te dar insta-heal, vem cá Ah, foi? Não foi, Demo Como não foi, velho? Tem um time, tem um time Tem um tempo Eu tô te tancando aqui Vou te tancar aqui Tá Tá pra jogar pelo meu DS, qualquer coisa Você terminou o gen? Não Por quê? Pode terminar Pode terminar, Will? É da caixa, pô A gente vai terminar esse aqui, eu termino o outro lá Eu tô no Rei Leão aqui, agora O Rei Leão fechou Vai pra main agora, velho Eu tô na main Era pra você ter terminado que fechava o da main Tem o DS Pode salvar e jogar pelo meu DS Janko, segura o 9-9 até eu dar o DS, tá? Tá A Mika tá aqui pro save Ele vai chutar esse gen aqui do... Acho que ele vai campar isso aqui, esse pá Eu vou dar reshore Ele vai ver o Will, velho Me viu Então vai embora daqui Tô indo embora 9-9 Pode salvar, Mika Faz ele voltar aqui É... Tá Deixa eu ver se ele vai voltar Tá, tá, tá De boa Salva, Mika Pode salvar, pode salvar Deixa eu ver se ele vai me comitar Ele errou Não me comitou, tá na Mika Pode terminar e vamos embora Portão check, tá? Tá Uhum Ele veio em mim Portão 2 Portão 2 Portão 2 Portão 2 Portão 2 Segura ele por aí, Mika Segura ele por aí Tô rodando É, tô rodando Ah, o Rei Leão aqui Uhum Tô abrindo o portão já Uhum Fica só aí até você cair Quem? Tô na 4W aqui do lado Tô de boinha Saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim Não, voltou, voltou, voltou 9-9, demo Chamei a atenção dele Abri no outro Vou sair, vou fugir Vai Abri, vou embora Pode Check Ah, eu tô O escrow name também Beleza 3G em perto da check Check é 9 Eu vou ficar campando a check aqui por enquanto Se ele vier em mim Tá comigo Vai ficar check? Ó, perfeito Tá, beleza Ah Ahn 3G é meio Não, deixa eu e o 1 no 4 E o 1 no 4 Ele babozo Tá Vai lá com ele Vai lá com ele Tá fechado Ok Tá embaixo ou em cima? Eu tô descendo o mapa Pronto, você quer ir? Vai, vai pra onde você quiser Fica em cima, quero ficar em cima. Então fica, então fica. Fica em cima, fica em cima. Vamos pegar o... Vamos pegar ali o 3, Will. Ó, 3G em 5 e 3. Beleza. Tá. Deixa o Will pegar esse aqui, Mika. Corrupt em cima, perfeito. Eu vou no 3. Lupa onde você quiser, velho. A gente tá no meio do mapa aqui. Vou ter cheque, vou ter cheque. Tá bom. Ah, vai givar. Givar não, pô. Givar? Não. Perfeito. A gente tem que correr man, Will. 3 e a Mika. Ali você não pode correr pra ele não. Ali é da Mika. Givar, Givar. Foi 4. É, 6. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui 3. Ok, ok. Nossa, ele já tá no 3. Eu vou subir ali, vou pegar o gen do 5. Tem nada aqui, mano. Vai pro lado da man ali. Tomei, eu vou pra cheque. Não tem nada. Tá. Consegue tankar ela, Will? Não. Não dá e deixa. Então deixa. Então faz gen. Tô no mesmo gen. Tá. Faz aí. Esse aqui é 3 gen, né? Vou usar a peça. Uhum. Depois você pega o 3 dela. Beleza. Tem bambus, tá? Só reafirma, mano. Ah, é. Agora já foi. Vou cair. Relaxa, jogou a mãe. Eu já tinha avisado, mas beleza. Bota a caixa, Janko. Rápido. Pera, pera, pera. Raviski check. Me largou. Largou, largou, largou. Perfeito, perfeito. Onde você tá? Então, veio em mim de novo. Tá. Tá. Eu posso tancar pra ela, Dem. Não, acho que é melhor não. Deixa ela cair, deixa ela cair. Tá. Bora a man lá. Vou cair atrás da check. Agora. Perfeito. Tá bem longe. Vou lá ficar pro save, velho. Tá. Eu tô forçando o da man então. Uhum. Minha caixa ainda tá inteira. Beleza. A 3 tava bem adiantada. Tô aqui. É, o eu tá lá, o eu tá lá. Gancho, avisa gancho. Vai pendurar 8. Agora. Nossa, eu larguei. Tá, tem scórdia. Tá. Uhum. Ele foi lá pro meio. Não sei pra onde que ele foi. Vou salvar... Tá perto da meiiiio... Não, voltou o gancho, eu acho. Vou deixar ela por aqui, por enquanto. Sim, sim, sim. Aham. Vou deixar ela no gancho. Tô escutando o batimento aqui. Sim, ele tá por aí. Se ele pegar a cheese com alguém, eu vou. Eu salvo. Não salvo no final. É... Raditerrou 3. Veio 3. Salvei. Veio 3, veio 3. Pode salvar. Vou dar 40 people nela, tá? Chutou 3. Tá. Já achei. Voltou o hook, com poder. Tá direto. Peguei o 3 de volta. Te esconde lá no set. Ele me viu, vou puxar check. Tá comigo, ó. Tá. Eu... Eu vou fazer 6. Eu sei não, desculpa. 7. Beleza. Nice. Ele errou o poder, eu tô check ainda. Tem bambuço, só afirmando. Tá suave, tá suave. Tá, perfeito. Muito de boa aqui. Não, quando eu pego 3, eu vou lá pra Mika. Que eu sou próximo. Ai, caralho. Que susto. Tá, eu tenho delivery em scanner check aí. Perfeito. Vai forçar o... Pra poder passar e deixar... Dar reshure nele. Pode me dar reshure se quiser, Will. É. Passa lá. Fica quieto aí. Para, para, Will. Ele vai te ver. Vamos hit e dar reshure. Não tem problema. Qualquer coisa. Ai, eu estourei... Foi na Mika, foi na Mika, foi na Mika. Insta na Mika. Explodiu 3, tá? É. Pega o gen do set lá, a hora que ele for na Mika. Mika tá indo 4. Ele voltou, voltou, voltou. Ele voltou. Ok, deixa ele aqui, deixa ele aqui. Nega info, Will. Ele, ele tá indo pro Will, ele tá indo pro Will. Ele tá indo pro Will. O Janko tá 3, Will. Puxa... Ele tá indo, Mika, 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 Mika. Vem o set. Pega a gen, Will. Pega a gen, Will. Pega a gen, Will. Pega a 4, pega a 4. Eu vou pegar a 4. Pra onde que eu posso ir? Onde você quiser, onde você quiser, onde você quiser. Qualquer lugar. O mapa é todo teu. Tô vencendo o mapa. Vai guiando aí, Demo. Pode, se quiser vir pro meu gancho da reshure, pode vir, Mika. Tá, beleza. Beleza. Terminou 3, tá? Tá. Pode ficar aí, Mika. Fica à vontade. O Will tá no 4 ali. Se você vier a 4, eu passo pro 7. Pode vir. Se der, dá reshure. Se der, dá. Manda reshure. Vai dar Will. Eu tô indo pro 7. Enquanto você faz isso. A Mika tá indo o 7 de novo. Tanca ela, Will, no 7, se der. Mas não tem ninguém fazendo gen. Eu vou pegar agora o 4. O Janko vai pegar o 4. Ele tá na Mika ainda. Só vai tankando ela. Só vai tankando ela. Tá muito suave isso aqui. Tô descendo o mapa. Pode descer. Pode descer. Ele voltou aqui, ele voltou aqui. Ele voltou aqui. Tá aqui, tá aqui. Some com a Mika aí, velho. Some com a Mika. Vai curar ela. Cura, 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 cura. Cura ela aí. Ele tá indo aí, eu acho. Não sei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui ainda, tá aqui ainda. Pode sumir, pode sumir se quiser. Tá aqui ainda, tá aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Vai o... Pois vai ativar o... Tá indo aí, tá indo aí. Vou pular. Pulei. Ficou no... Tô indo o 7. Tô indo o 7. Vai lá, vai lá. Pega o gen lá. Vou curar a Mika. Vou curar a Mika. A Mika tá curada, nice. Não, eu tô curado, eu só preciso tirar o... Tira lá, pode tirar. Vou tirar, vou tirar, vou tirar. Preciso de alguém só. Tô indo aí, tô indo aí. Tá aqui, tá aqui, tá comigo. Eu tô na main. Vou tirar os bagulho aqui. Pode abrir o portão, Mika. Tá comigo o 7. Finalizamos, eu. Beleza, beleza. Tô 7. Vou pro 4, tá? Vou abrir main. Vou abrir main daí. É melhor você cair aí. Tá, então cai aqui. Melhor você cair lá no canto. Vixe, eu vou abrir o portão aqui na minha. Quer ir pro... pro 3? Que é o mais longe? Não, não, não. Abça porra logo. Exaliência? Não. Só abre aí. Tá. Deixa eu te curar. Não dá. Quebrado. Ah, tá. Perfeito, Will. Tá, tudo bem. Eu espero o gancho e vambora. Tá bem. Vai rocar 7 mesmo. Uhum. Hook. Tá indo aí direto. Vou dar o Kobe, tá? Uhum. Vou dar o Kobe. Pode dar o Kobe. GG, vai embora. Tem uns dias que você não pula. Ah. Bora que é o Wesker. GG, gente. GG. Nice. Bora. Tô 9. Tô check. 3G embaixo, tá? 3G embaixo, tá? 3G embaixo. Sem problema. É. O Wesker, o Wesker, o Wesker. O Wesker, o Wesker, o Wesker. Tô dando scratch no meu carro. Hum, ele tá comigo. Tá, ele não me acertou, velho. Tá. Mas não seria bom eu tá com essa Chase, não. Mas tudo bem. Quer que eu pego? Não, não, não. Vou ficar check. Só tem que fazer G. Tô no check. Largo, 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 largo. Ele me viu, ele me viu. É, tem que descer, Mika. Tô no 7. Tá indo? Calma. Eu vou aceitar o hit e vou descer. É 3G aonde? Não é 3G embaixo? É. Então tem que subir, Mika. Deixa ela fazer a Chase dela. Ela tá em Chase e... Relaxa, deixa ela fazer a Chase dela, relaxa. Já foi, já foi. Tá safe. Uhum. Deixa a primeira Chase e tá suave, rapaziada. Deixa ela fazer em qualquer lugar. Não tem problema. O 3G, ele já existe desde o início. Não importa onde a gente tá. Deadman. Uhum. Eu vou fazer do 1. Tá. Sem info do Killer. Eu também não tenho. Ele tá... Tá comigo no 1. É, 4-1. Vou dar Resure na Mika. Dá, dar Resure. Tô avançando o 7. Não tá usando esse Resure muito nas partilhas. Comigo na main. Pega a gente logo, Will. O pá finaliza. Eu vou tentar subir, tá? Com ele. Tá, eu tô 7. Givo, foi... Foi... Não, tá comigo. 7 ficou bem avançado. Eu vou pro save, velho. Tá. Tô 4 com ele. Uhum. Ele me viu. Se pá, ele vira em mim, tá? Não, tá no Janko. 7 tá bem avançado. Eu vou dar... 4 de pipa na Mika, velho. O Janko tá 7. Não quer double heal? Não. Veja em logo. Ele deu 4 de pipa. Vou ficar contigo aqui. Eu vou descer lá pra main. Tira essa infecção aí. Tira essa infecção aí. Onde você tá, Janko? 7. Ele chutou o gen? Não. Tô indo pra check com ele. Pode ir. O delivery está ativo. Agora você joga comigo, Will. Se pá, você me tanca, tá? Beleza. Eu vou ficar de bait pra ele e você fica me tancando. Se você cair, eu me curo, salvo e ainda vou meter o delivery. Bora. Onde é que ele vale, ó? A gente vai pegar o 7, tá, Janko? Tá. 7 demo aqui. Onde você tá, Will? 1. Eu tô aqui no do Rei Leão já. Já peguei. Beleza, beleza. Já é do 7. Ó, o Janko tá voltando o 4. Melhor deixar ele ali. Deixa ele aí, deixa ele aí. Tô 7, tô 7 com ele. Pega o Rei Leão com a Mika então, velho. Vou te pegar com a Mika. Vou pegar o 3, né? Mas o Rei Leão tem outro aqui que é Trigem também, tá? Tá, então vou pegar aí. É o do Deja Vu. Uhum. Termina aí, vamos colar aqui então. Tá. Tem caixa ali, cara? Tenho. Acho que não precisa de caixa não, velho. Beleza. Acho que não precisa de caixa aí não, velho. Não, aqui não. Vou ficar pro Rechua, tá? Tá. Coloca o Mika aqui, Mika. Engaixou 8, check, check. Tá indo pro 7. Estourou... Estourou o 7. Tá. Relo lá, se der. Ele desceu 4. Cuidado. Foi 7, foi 7. Tá. Quebrou o palito do 7. Se ele te ver, você tem que descer o mapa pra mim e tal, Will. Tá. É porque Trigem... Os geradores estão tudo altos. Eu vou fazer a cura, ativa o Rechua aí. Consegui passar, ele não me viu. Ah, tô fazendo minha cura. Tá indo aí, tá? Tá indo aí. Você tá em que número? Me viu agora. Me viu agora. Dei retiro. Ativou, né? Beleza. Vai descendo ali, desce pro 3, pro 1, tanto faz. Comitando eu. Uhum. Mika, você pode passar pro save. Eu já tô com o Deliverance ativo, tá? Eu vou tomar um hit e vou pro 1, tá? Só não deixa ele te ver, Mika. A Mika tá no 6. Uhum. Não deixa ele ver a Mika não, Will. Tá indo pro 7. Eu tô indo pelo 6, 9. Will, tá perto do 5. Eu tô indo pro 7. Consegui descer. Ele volta agora, eu acho. Ele volta agora. Cuidado base, Will. Cuidado base, Will. Tô avançando o 7 aqui. Cadê o Demo? Tô no 7, tô no 7. Tá. Pode resetar. Tenho peça, tá. Uhum. Pode pegar com a Mika aí no 9. Vocês dois sem peça? Não, eu já gastei. Tá. Eu vou fazer no 6, tá? Não tem nenhum. O 9 aí, Rei Leão, velho. Não tem? Tem, tem. Do lado da check? Então faz junto aí, bota peça. É. Na real, não coloca peça ainda não. Que o Will caiu. Você vai ter que tirar a infecção, Janko. Eu não tenho mais peça. Que boa, Mika. Tranquilo. É gancho branco, tá? Tá, avisa. Agora, agora. Mika. Não estourou o 7. Ele vai me injetar, Mika. Ele tá no meio do mapa. Pode negar a info, vocês dois. Pode negar a info. Dead man, dead man, dead man. Tá, tá. Pode negar a info de vocês aí. Deixa ele vir no 7 comigo, eu tenho Deliverance. Comitou em mim, Mika. Você consegue descer mapa? Aham. Eu acho que ele pode ficar na check, tem um gen lá no 3, Mika. Tem problema ele ficar aí não. Quem vai fazer o save? Eu faço o save. O Will tá lá no gancho, no gen, Mika. É só descer, só vai fazer o gen. E o Janko fica aí mesmo, entendeu? Tá. Eu tô no 6, ainda. Desce. Desce e salva lá. Faz o gen com ele que eu vou tankar o Janko. Eu tenho Deliverance. A gente usa o Deliverance. Janko, só dá a volta no check. Eu te tanko aqui. Uhum. Vamo correr junto aqui. Boa. Ah, ele errou. Vamo continuar aqui, ô Janko. Dá a volta na madeireira ali, sei lá. Vem. Agora eu já fui. Tá safe, tá safe, tá safe. Tem caixa aqui, cara. Ele quer usar muito poder. É suave. Eu tenho Deliverance. Eles estão de provas lá. Pelo Rei Leão, tá. De boa. Quer me tankar um hit pra durar mais tempo? Me tanka um hit. Aham. Vou ficar na chase básica aqui. Tá. Tô na check. Deu fake. Travei ele aqui. Tanquei pro save. Safe, nice. Tem Dead Hard ainda. Tô safe. Uhum. Aham. Nossa, não posso utilizar a peça, tá lembra? De boa. Tem problema. Deixa eu cair. Entra. Aham. Eu tenho o Deliverance. Eu tenho o Umbrick, boy. Ele tá no Janko. Tá. Portão 3. Ah. Vai daqui se der, Janko. Vai embora daqui. Vai lá pro canto do set. Canto do set. Perfeito, perfeito. Vai lá no canto. Eu vou dar W pro 3. Will, vem o portão. Eu tô passando o produto longe daí. Pra ele não saber que você tá aí. Pode ir, Will. Ele tá lá no set, velho. Porra, dá W. Tô moscando aí. Ele tá lá no set. Tava dando a meme. Então, ele tá muito longe de ti, velho. Não tem como ele ir e você nem fudando. Portão tá 9 e 9 aqui no 3. Ah, pode abrir. Tamo aqui já. GG, Janko. Vai pro hatch lá. GG. Ah, sufoquei. Tá bom. Primeira chase de boa de vocês aí. Tô escondido atrás da main aqui. Vou pegar o gen da main assim que vocês falar. Pode pegar. Pega o rei leão comigo, Will. Tá todo mundo embaixo? Tá. Sim. Se der sobe, Janko. Se der sobe. É uma Adriana. É uma Adriana. Tá, então. Tá de buenas. Provavelmente ela campa. Onde vocês vão ficar? Ela viu, Will. Tá comigo, tá comigo. Tá, beleza. Vamos pegar aqui então, Will. Rápido. Tamo o main, Janko. Tamo o main. Tá, vou subir. Pode subir. Vamos ver se ela vem. Não sei. Que boa. Não veio, não veio, não veio. Relaxa, relaxa. Campando main, foi main. Barulho aqui, Damon. Barulho aqui. Barulho aqui. Ela aí, ela aí. Hum, tomei. Ever charge. Tá, eu vou subir. Tá, eu vou subir e você pega a Chase. Eu acho que ela não vem. Ele é da Emika. Ela tá por aí. Sim, sim. Se liga. Ela tá com aquele addon. Acho que quando ela sai do efeito do drone, ela fica 15 segundos sem raiz de terror, tá? Fechou. Ela vai jogar bem stealth. Vamos subir no set. Eu, Will. Tá. Pegar de prov esse aqui. Tô meio hit. Vai que vai, eu acho. Não, não. Não, não. Você vai check, tá? Aham. Tô descendo de novo, Will. Pega, pega a gente logo aí, Will. Pega o set logo aí. Tá aqui, tá aqui. Eu tô um ainda. Uhum. Eu tô no 4, tá? Tá, tá. Nossa, trolei. Relaxa. Eu já dei meu insta-heal. Eu vou pro teu save já, já. Pera aí. Tá. Preciso avançar esse gen. Will, se ela não te ver, você dá wisher. Tá? Tá. Eu tô no 4. Se você for passar, você passa pelo 6. Perto do Will. Não estourou o meu. Se der, dá wisher nele. Jutou o 7. Vou dar wisher. Tá. Vai lá pro 3. Desce lá pro 3. Retou. Vou dar W e avisa quando for cair, tá? Tá. Tá. Aí eu já ia pro save dele. Ele vai cair lá. Aqui não tem nada. Vou cair. Cai. Tá. Foi pro save. Mika, a 4 tá bem avançada. Tá. Tem um 3G aqui em cima agora. 7, 9, 9. Overcharger. Eu vou ter que tirar esse... Tirei o drone. Vou salvar ele aqui e ativar o... Saiu pro jogo. Ele tem info da Mika. Amiga que tá no gen. Sim, tem info minha na 4. Eu acho que foi... Ativou? Não. Tá. Vem. Nice. Tomei o hit. Tá. Eu vou pro save do W e pegar um gen dupla com ele. Fechou. Eu tô descendo o mapa. Vou cair 1. Perfeito. Se não cair no base, tá safe. Vou subir com o Janko. Acho que é melhor a gente fazer um reset ali na check. Tá, é melhor. Blood fora da main. Blood fora da main. Vamos fazer um reset na check, tá? A parcela vinha... É. A parcela vinha... Pra cima, quer dizer. Cadê você, Janko? Rápido. Reset no eu. No eu, no eu, no eu. Ele tem me sure. No meu reset não dá pra ser feito. Cadê ela, Mika? Eu perdi info. Ela tava aqui na frente da main, mas eu perdi info. Tá. Força aqui comigo. Força. Vamos forçar isso aqui rápido. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo? Só me, viu. Só me que eu vou puxar chase. Ela tá no 7. Eu vou pro save. Ela tá no 7. Tá. Eu vou ficar nesse gen aqui do 9. 7 tá muito avançado, viu? Ela me viu. Perfeito. 7 muito avançado, Will. Tá. Fui pro 7. Eu vou salvar a Mika e curar ela, tá? Tá. Encaixa, Mika. Tenho metade só. Ninguém tá em gen, rapaziada. Alguém tem que tá em gen. Nice, Will. Eu tô em chase. Me colou. Tá de boa, de boa, Janko. Tá perfeito. Eu vou sumir. Pega a main comigo. Pega a main comigo. Pega a main comigo. Eu tenho caixa. Vou aceitar o hit aqui. Tamo na main, ô Janko. Tá. Tô check com ela. Muito bom. Save the best, pelo visto. É overcharge? Gastou a caixa já, Will? Não. É, overcharge. Não gasta, Will. Tem que finalizar esse gen. Sim. Agora, Mika, vai me curar. Eu vou dar... Sub check de novo. Verdei pipa no Janko. Desce 5, tá Will. Desce 5, rápido. Tô indo rápido. Vamo lá, Mika. Um 5. Peguei trio com provis. Tá. Peraí, deixa eu tirar o drone, Mika. Se tira. Beleza. Descendo um pouquinho de leve o mapa. Merda, subiu essa porra. Não consegui tirar. Tá pelo 7 aqui, pelo 8. Tá. Reseta o demo. Reseta, reseta, reseta. Descurou? Give all, give all, give all, give all. Pra onde ela foi? Não, tá comigo, da mind. Ok. Consegue subir check de novo? Possível. Tira lá o drone. Eu vou... Eu vou tankar pra ele, velho. É melhor. Aí, eu errei. Perdi o terror dela, não sei onde ela tá. Tá no Will, tá no Will, tá no Will. Tá comigo, Will. Tá com você, com você, Will. Com você. Tá, tá comigo. É... 9 avançado, Dan. Tá, eu vou... Vou tirar o drone, Mika. Tô subindo o mapa, vou fazer vir lá de cima. Sim, vou lá pro 9 também. É, não deu pra chegar em lugar nenhum. Tira o drone dela aí. Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Tá. Bora, 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 bora. Tenho caixa. Mas... Vou o quê? Uhum. Tá indo o full aí. Acho que não dá pra terminar, viu? Quebrou a porta aqui. Ah, então dá, 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 dá. Agora tá indo. Acho que a gente termina isso aqui, ela tá rápida, tá? Cuidado, Noed. Noed, save the best, tá? Foi no 6. Acho que vai ficar comigo. Tá comigo, tá comigo no 6. Acho que ela tem Noed. Acho que eu vi o totem. Portão 4. Tá, portão 4. Tá, libera check pra mim. Pode ir, pode check, pode check. Pode check, pode check. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Largou, largou. Acho que largou, acho que largou. Eu tô morrendo. Largou não, tá comigo ainda, tá comigo ainda. Eu tô indo pros... Nossa, eu tô muito longe, velho. Tá muito longe? Vem, Jango, vem, Jango. Salvo eu, velho. Tem que salvar o eu, gente. Tá, você chega, Mico, acho. Eu tava lá alta. Sim. Vem, 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 vem. Dá reshore, dá reshore. Ela tá portão. Tô indo check, tô indo check. Tá. Eu tô no portão do 9, eu tô abrindo o 9. Onde que é o portão? Onde que é o portão? 9, 9, 9, 9. 9, 9, 9. Vai ficar aí que passa. Se esconde, se esconde, não fica aqui não. Vem atrás, vem atrás, Wim. Vem 9, velho. Não, a gente tem que ir pro 9, pô. Vai pegar. No W9, W9. Perfeito, dá tempo, dá tempo. 9, rei, leão, 9, rei, leão. Não tem no edge, né? Não. Eu tinha visto um totem ali, velho. Eu acho. Ah, dá tempo, já abri. Pode abrir, pode abrir, pode abrir. Pode abrir, pode abrir, pode abrir. Pode abrir, pode abrir, pode abrir. Puxa a chase aí. Tá. Tô na T-Roll. É uma Huntress. Cuidado com os machados. Cuidado com os machados. Cuidado com os machados. Nossa, tem nada aqui, né? Ela não me viu. Vou puxar a chase pra man, velho. Tá lagada pra mim. Tá. Eu tô fazendo barulho na man, já. Tá. Tá. Cuidado, base e insta down, velho. Tá. Eu tô 8. Fundo 8, melhor dizendo. Eu tô 4. Eu tô 4. Eu tô 4. Cara, cheque é? Eu vi ela, ela tá longe. Ela tá perto da main. Tá, então tá. Tá. Ela tá vindo pra mim, não quero que ela me ver. Tá vindo aqui? Não sei. Eu tô aqui com você. Não, acho que tomou outra direção. Tomou outro rum, eu acho. Faz que ele gine se der. Tá aqui na main. Ok. Vai correr pra gente. Uhum. Talvez ela me viu. É, e é 1, né, Mika? Tá com o machado em alguém. Cuidado. Não me viu, não me viu. Ela não quer vir em mim. Tá. Eu tô no 4. Tô fundo 4. Tem alguém que achou eu. Aqui é fundo 4? Então o cheque é 7. Tá comigo. Tá na main. Uhum. Cuidado em insta-down e... Basement. Se o cheque é 7, eu tô 3. 60% caixa, tá, Mika? Tá. Vamos liberar o 4 aqui. Will, vamo junto, tá? Uhum. Ali pra cheque. Vou ficar main com ela. Uhum. Tamo pegando o cheque aqui. Na frente da cheque. Vai na frente, Will. Gente. Você? Eu fico aqui. Eu fico aqui. É, você fica aqui que você não pode ser visto. Mika pega outro solo ali. Tá procurando um... Comigo ainda. Nessa altura do jogo, Mika. Você pode dar W pra um gen sem medo. Não tem problema se ela tiver mais. Sim, sim. Já tem, já. Já tô aqui, já. É que não tinha nada mesmo. Uhum. Ela te ver não tem problema nenhum. Esse jogo já tá muito garantido pra gente. A gente vai pro fundo 8 agora. Eu e eu. Tá. Encaixa ainda, Will. Tem. Check tá liberada pra Chase. 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 Volta a caixa aí. Ele carregou. Que voa, pelo visto. Tá. Caixa 8. Acabou minha caixa. Tá comigo. Tô na bank ainda com ela. Vou segurar ela aqui. Se ficar livre. Vocês estão em qual gen? 8, fundo. Vamos terminar agora. Mortar um fundo 4. O que eu vi. Tem portão perto de você, Mika? Tem. Vamos lá na Mika então. Man ainda. Tô no portão já. Tá. Tô abrindo. Manter man. Pode dar W check velho. Pode dar W check se pega hatch. Tá. Perfeito. Portão 40 praticamente. Tô indo check então. Uhum. Pode ir. Nossa senhora. Cortou o cabelo. Pode fugir. Se quiser. Vou abrir agora. Não. Pera. Pera. Eu seguro o portão do C. Eu seguro o portão do C. Pode sair vocês dois. Agora. Fugir. Não. 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 Abrigo. Uma bousada dos cantos. Aham. Nasci com a Mika. Tem Red. Tô 3. Só não deixa ele me ver velho. Alguém pega a T. Eu vou subir mapa com ele. Sobe. Sobe. Passa pela main aí. Aham. Ele tá indo pro cubo. Aham. Aham. Ele vai pegar o cubo. Aham. Beleza. Menta puxar ele Janko. Lá pro check. Aham. Campando 3. Me ignorando aqui. Passando na frente dele. Tá descendo. Cuidado. Tô campando 3. Ele me viu. Não. Tá. O eu puxa ele lá pra check. Pega o cubo Janko. Tô tentando. Muita corrente. Vou pegar. Eu tô indo pro outro cubo. Eu tô no cubo. Eu tô no cubo. Eu tô no cubo. Você tá no cubo? Aham. Vou tomar o primeiro hit. Pega logo esse cubo velho. Pega logo. Peguei. Peguei. Tá safe o eu? Não consegui logar muito não. Consegue tancar ele alguém? Eu posso tancar. Tanque então. Deve ser eu. Não. Não vou conseguir chegar. Tô indo pro check. Tá. Se der pra chegar. Chega. Eu tô no cubo. Tá aí. Ah ok ok. Então faz gen logo Janko. Faz gen logo. Fechou. O. O. Recher se der tá Mika. Se pá larga o gen. Tá. Visa bola. Avisa gancho. Ou que meio do mapa. Avisa gancho. Agora. Não estourou aqui. Eu vou ficar esse. Não. Ele foi check. Foi oito. Tá check. O três eu termino eu acho. Tá dentro da check. Cubo no um. Tá descendo man. Tá descendo man. Ele tá descendo man. Vou ficar meio com ele. Perto do três. Cuidado. Eu vou sair do três. Eu vou sair do três. Eu preciso dropar pra subir. Pode dropar. Não. Pode ficar aí. Pode fazer o save? Não. Eu salvo. Ativo o sure. Virou em você. Virou em alguém. Eu vou ter que salvar pra ativar o. O deliverance velho. Já ativei. 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 Eu vou salvar pra ativar o deliverance. Foda-se. Cuidado. Me desce velho. Cuidado o cat. Não. Relaxa. Eu salvei. Em passo. Em passo três. Tá. Ele tá comigo. Fica com ele no um. Ponto ao cubo. Eu peguei gem. Faz o cubo. Então. Vou pegar. É. Eu vou ficar aqui no. Pode pegar o cubo. Pode pegar o cubo. Ele vai ficar no um comigo. Fechou. Vou fazer o quatro então. Do nove. Fechou. Tô voltando. Tô indo o três, tá? Não tenho muita escolha. Tá. Meu deliverance tá ativo. Joga pelo meu deliverance. Tá muito suave. Comitou em você. Tô tirando o cubo. Tirei. Hum. Chego na pallet. Eu achei que ele ia jogar corrente. Ele só beitou, tá? A agenda três tá muito avançada. Gancho. Agora. Vai bater no três. Bateu. Não tem pop. Tá indo direto em vocês. Dupla ou. Dupla ou solo? Dupla. 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 Dá pra ler ele. Não. Ele foi pro eu. Ele foi pro eu. Tá. Vem de mim. Tá. Vou pular aqui. Vê se ele giva. Não. Vou deixar nove e nove. Não givou? Não. Não givou? Não. Não givou. Pega o cubo na mica. Você tá curado. Tá. Tô indo. Tô indo. Nossa. Que varado mentiroso. Cara, o Will vai precisar de um... Fechou. Do main star hill ou do... For the people. Uhum. Daí ganchou a nove. Hook. Vê se ele vem em três. Uhum. Deu teu pedaço. Vai. Ele foi na mica. Perfeito. Fica por aí mica. Fica por aí. Uhum. Aqui onde tava o cubo tem minha... Minha maleta também. Uhum. Cê pode puxar lá pro 1 se conseguir, tá? Vou te dar insta hill, viu? Não consegue, Dani. Foi do 1. Ah, tá. O kit. Hum. Deixa eu te curar normal. Tá bom o cubo. Com o kit. Tá bom o cubo. Você vai montar o cubo ou o Janko? 7. 7? Então. Lá no 7 a minha maleta tá lá. Tá bom. Beleza. Uhum. Ele vai pendurar... 1. 4, 1. Ah. Will, sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Some do jogo. Ele não pode te ver mais. Explodir aqui pra chamar Chase. O Will não pode ser visto, tá? Ele não vai em mim, tá? Uhum. Tem noção de onde ele tá? Não. Ele tá subindo o mapa, pelo menos. Ele tá 4 indo pra main. Tá comigo, tá comigo. Ah. Pronto, você vai puxar ele. Main. Main e depois suba o 9, se der. Eu vou pro save da Mika. Tá. Tô escondido vocês. É. Fica quietinho. Give up, give up, give up, give up. Pra onde ele foi? Não sei. Perdi info. Pega o cubo, Janko. Eu vou lá. Talvez voltou o gancho. Não sei. Não, não voltou, não voltou. Ah, no cubo. Tá no cubo. Pegou o cubo. Ele vai pegar a info minha. É. Tá comigo. Vou ter que fazer o save da Mika pra ele... Give up, give up. Foi na Mika, foi na Mika. Ah, eu vou salvar. Descer no cubo. Vou te dar... Cubo 7. Não consigo... Meu Deus. Não consigo ajudar a Mika aqui, velho. Tá. Nice, ele me deu um hit. Ele vai comentar em mim. Eu vou pegar o cubo, tá? Beleza, beleza, beleza. Eu vou... Mano, ele chutou esse aqui de dar de novo. Não, eu caio. Tô aqui, velho. Eu não consegui ativar o... For the people nela. O Will vai ter que sair pro jogo, Will. Eu tô aqui, eu tô aqui porque eu tô safe. Tá indo na Mika. Direto na Mika, direto na Mika. Eu vou sair. Deu corrente nela, corrente nela. Tá. Sobrou o engine, velho. Pode salvar, Will. Salva, salva. Uhum. Pode salvar. Tá comigo, certo? Não, tá na Mika, tá na Mika. Tá aqui comigo. Faz a minha cura. Tá. Pegou. Eu falei que eu tava sumindo o mapa. Tá safe, tá safe, tá safe. Fica quieto aí, Janko. Fica quieto aí. Ele sabe que o Janko tava aqui, porque ele correu. Sim, é bom que ele fique no Janko, velho. Só que eu acho que ele deve ter saved the best. Sim. Pegaram a minha maleta aqui? Pra onde ele foi? Peguei, peguei. Tá comigo. Eu não consegui ver. Tá 9 comigo. Tô descendo o mapa. Tá. Não. Eu tô no Janko do 4. Perfeito. Que voo, que voo. Ah, mano. Pra onde ele foi? 5. 4. Indo pro 4. Ele deve estar saved the best. Tá indo 4. Poupei o 4, vou dar W1. Só que eu não tenho mais pallet. Preciso que você me tanca, Janko. Tá, cadê você? Tô indo pra main. Tá. Tô descendo main pela check. Tô dentro da main. Tô dentro da main, Janko. Tá, cheguei main. Cadê você? Vou ir pra pallet. Vem cá, vem cá. Vou pra pallet. Perfeito. Ok. Vem, vem, vem. O Janko vai me tancando aqui. Vai fazendo gente em vocês dois. Sim, ele tá me resetando. Para aí, para aí na porta. Para aí, para aí, para aí. Safe. Pode cair por mim. Pode cair por mim. Aham. Save the best, tacado. Vou pra check. Tá. Eu tenho que ir pro cubo. Foi no demo. Foi no demo. Me deu W, me deu W. Tem pallet aí. Uhum. Eu tô indo pro cubo. Não tem como fazer sem o cubo. Vai, vai pro cubo. Esquece a maleta. Faz o Janko só. Tá. Eu peguei, Mika. Eu já usei já. Eu já usei já. O Will tá indo tancar. Não, eu tava indo pro cubo. Tá. Ele tá comigo ainda, Will. Dá W pra esse cubo aí, que ele vai me matar. Ô, Du, você foi pro cubo. 9-9, Mika. Tá. Demorou muito pra ir pro cubo, velho. Você foi pro cubo. Não tem problema. Ele me mata. Ele tá focado em mim, tá ligado? Eu não consigo. Agora é com vocês três. Agora é com vocês três. Tá, reseta tua química. Eu não consigo ir fazer o cubo. Na real nem reseta. Eu vou fazer o seu espírito aqui. Ele veio em mim. Tá. Você abriu o sua. Tá. Mano, a gente, na hora que você tava na chase, tinha que ter dado full W lá pro cubo, só que eu também tava, a ferida a gente tava se desentando. Vou tomar o hit aqui. Quer acampar o impasse? Me cura aqui, me cura aqui, Mika. Onde você tá? Certo. Check, check, check. Vamo acampar o 9 aqui. Se o Will morrer, acaba. O Janko tem que cair de novo, velho. Cadê você, Will? Tá no 1. Vai lá ferido mesmo, vai lá ferido mesmo. Eu campo o impasse. Eu campo o Dinho aqui. Dá a volta, dá pra dar a volta, dá pra dar a volta. Hum, não dá. Dá, 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 dá. Hum, não deu. DG. Ai, que droga. Vai ver. Cara, eu não consegui dar o 4D People na Mika por causa das correntes, velho. Tô longe. Ele pegou a corrente, todo mundo ficou correntado. É, sim. Eu não consegui. Eu tentei duas vezes dar o 4D People, não saía, velho, de jeito nenhum. Sim. Corrente prendia. Eu não consegui dar o 4D People, não saía, velho, de jeito nenhum. Tchau.